Antes de você ler, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu não queria que isso parecesse um jogo. Uma festa de premiação, como a entrega do Oscar, abrir um envelope e ver quem é o vencedor ou o perdedor. Nem que não existe vencedor ou perdedor. Não, não é. Eu quero que vocês saibam que... Sendo ou não, meu filho, de verdade, um de vocês, ou dois, ou três, ou nenhum, eu sempre amei vocês como se fossem meus. Nós vivemos um grande amor, o Prank e eu, que durou muitos anos. Por quê? Por que ela nunca se separou e por que vocês nunca foram viver juntos? Nós vivemos juntos várias vezes. Era sempre comigo que ela ficava quando separava seu pai. E era sempre lá em casa que ele ia buscá-la quando queria fazer as pazes. Não dá pra entender, não. Eu sempre soube disso, desde que eu era adolescente. Eu falava sobre isso. Escancarei isso pra todo mundo. Até que um dia acabou, de verdade. Por quê? Me apaixonei por outra mulher. Depois, na branquia, podiam ser bons amantes, mas certamente não seríamos felizes como marido e mulher. Eu nem me acreditava casado com ninguém antes de conhecer a Alice. Ela nunca me enganou. Por isso ela se enfurecia tanto todas as vezes em que eu falava. Eu pensei que fosse tudo imaginação. Imagina, Marcelo. Ela mesmo falava abertamente sobre isso. É, mas eu pensei que fosse pra ferir, pra escandalizar. Eu não pensei que existisse assim, dessa maneira como eu tô sabendo agora. Com toda a constância. E com todo de comum acordo. É. É um triângulo amoroso de colocar inveja em muitos casaisinhos modernos. Eu olho pra vocês e vejo... Refletido em cada um... Meu próprio passado. Me vêm umas cenas na memória como se tivesse acontecido ontem. Um bonequinho chinês que eu te dei no seu primeiro aniversário. Primeira vez que nós fomos juntos num jogo de futebol. São Paulo e Corinthians. 1 a 0 pro São Paulo. Amargamos a derrota. Você... Recebendo seu diploma em curso primário. Uma medalha. Subiu ao palco, recebendo. Não conseguiu falar. Tanta emoção. Dessas... Pequenas lembranças que se compõem o grande amor. As tantas pequenas coisas que lembramos dele em todos os momentos. É por isso que... Todos vocês são meus filhos. Porque é com afeto de pai que eu me lembro de cada um de vocês, desde que vocês nasceram. Independente de eu ser pai de um de vocês, independente de eu ser pai de verdade de um de vocês. É por isso que eu me lembro de cada um de vocês. Ao mesmo tempo, saber dessa verdade vai me fazer um bem enorme. Eu vou me sentir muito feliz porque... Porque... Ter um filho... Um filho de verdade é uma coisa que eu sempre quis. A vida inteira eu nunca consegui. Porque a Alice não podia, a Isabel não quis e a Helena... Eu perdi o que nasceu. É só isso. É só isso. É só isso. É só isso. Amém.